Fala pessoal, eu sou o Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é o pensamentos e o sentimento dessa pessoa por você. Esse é o tema carro-chefe do canal, tá pessoal? Então eu faço diariamente mesmo, porque é importante. Bom, pensa na pessoa que você gosta e vamos descobrir aqui se essa pessoa, gente, pensou em você no dia de hoje, qual o sentimento dela. Agora, mentaliza esse ser amado e vamos descobrir se essa pessoa pensou em você. Lembrando a vocês, peço que compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos, deixe o seu comentário falando a cidade, o estado e o país que você está falando. É muito importante para o canal, pessoal, porque o canal, quando você interage, o YouTube entende que você está gostando do canal e ele oferece o canal para mais pessoas. E oferecendo o canal para mais pessoas, o canal cresce e com isso você ganha. Ganha o que, Igor? Mais conteúdos. É, são mais vídeos diários. Assim como a live que vai se iniciar de segunda a sexta, às 18 horas aqui no canal. Bom, vamos voltar para o tema aqui. Pensamentos, sentimentos e a atitude da pessoa por você no dia de hoje. Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir aqui. Mentaliza aí e vamos descobrir. Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 1 e 2 já foram feitas. Opção 3 e 2 já foram feitas. Vamos agora para a opção número 1 do canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Opção 1, a pedrinha preta. Opção 1, já vamos pelo baralho, estou ficando doido. Escolha o baralho que você mais se atrair, entendeu? O baralho que mais te chamar a atenção, o baralho que mais te atrai, o baralho marrozinho, o baralho roxo ou o baralho branco. Eu vou dar continuidade para o vídeo não ficar comprido, gente. Opção 1, o baralhinho branco, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Ai, ai. Sentimentos dessa pessoa por você no dia de hoje? O que ela sente? Vamos descobrir. Então, pessoal, para quem fez a escolha aqui pela opção, opção número 1, baralho branco. Se a pessoa pensou em você, claro que pensou, gente. Se a pessoa pensa muito em você, se a pessoa tem sentimentos, você é o sonho realizado dela, ela quer um encontro íntimo com você e eu vejo ela mandando mensagem, tentando se comunicar com você, indo até você. Bom, o que ela quer indo até você? Gente, no pensamento, se a pessoa quer te dar um mundo, ela quer abrir os seus caminhos, ela quer trazer para você vitórias, quer trazer para você felicidades, quer trazer para você momentos de colheita, tá bom? Quer trazer para você o recomeço ou o início, tá bom? E já faz planos para isso. Sai o 10 de copa. O 10 de copa fala o final feliz do amor. Essa pessoa tem muito amor por você, tem muita plenitude. Quando ela pensa em você, pensa em amor, pensa em estabilidade e pensa em tirar algum tipo de dificuldade que está no caminho de vocês aí, tá? Parece que tem alguma barreira, ou vocês não estão juntos ou estão brigados, tá bom? Eu vejo bloqueio entre vocês. Aqui eu vejo ela com uma certa dúvida ainda na linha de sentimentos, tá? Se volta ou não volta para a sua vida, porém eu vejo ela querendo ofertar uma estabilidade e tirar essa barreira que realmente há, esse distanciamento, por quê? Tem paixão, tem desejo, essa pessoa gosta muito de você, a atração é muito forte aqui, pessoal, é uma atração muito forte e eu vejo que algo inesperado vai acontecer que vai favorecer essa relação aí de vocês, tá bom? Canal Enigma do Oriente, para quem escolheu o baralhinho branco, parabéns aí por essa tiragem maravilhosa, bem objetiva, né? Aqui, pessoal, as tiragens são objetivas, tá bom? Cada um tem uma forma de trabalhar, aqui as tiragens são objetivas e diretas, entendeu? Bom, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548, 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Opção 2, o baralhinho rosto, para quem escolheu, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, mentaliza essa pessoa, por favor. Vamos lá, pessoal. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, gente, se a pessoa pensa demais em você, pensa sempre, tá? É uma pessoa que ela quer ter sorte com você, é uma pessoa que ela quer trazer mudanças na sua vida, é uma pessoa que tem atração por você, tá? Porém, eu vejo aqui dificuldades, eu vejo que vocês não estão se falando por alguma coisa, por alguma questão, existe um bloqueio, vocês estão afastados para a maioria das pessoas, mas eu vejo que no pensamento dela, ela já pensa em solucionar esse distanciamento, pensa em solucionar essa questão aí que abala vocês aí, que é ficar um longe do outro. Pode ser bloqueio na internet, pode ser várias coisas. Se a pessoa quer voltar a falar com você, ela quer ter encontro com você, já deseja muito isso, ela não vê a hora de ter um encontro, já está planejando, tá? Eu vejo ela mais equilibrada, com novas ideias para poder prosseguir essa caminhada com você. E ela está com muito desejo, desejo de quê, gente? De fazer aquele amor gostoso, de tocar em você, de te dar prazer, ela quer se comunicar, ela não está mais aguentando, entendeu? Ela quer levar uma leveza para essa relação aí. Essa pessoa, por que ela quer uma leveza? porque ela está sentindo um clima muito pesado, muita cobrança, muito ciúmes, isso aí estraiga qualquer relação. E essa pessoa está com a ideia de fazer as coisas diferentes, tá bom? Eu vejo vocês conversando para poder firmar aqui um novo relacionamento, aonde vai ter uma conversa, que vai trazer uma estabilidade para vocês. Essa pessoa na linha de sentimentos tem sentimento por você, sim. Um dos sentimentos é resolver essa questão aí, que tanto você como essa pessoa não estão bem um longe do outro. E é isso, sem mais delongas. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho, marca os seus amigos, compartilha o nosso vídeo. Deixa no comentário o que você acha do canal, o que você acha das tiragens, está batendo com a sua realidade, não está batendo. Compartilha, deixa a sua opinião, que é muito importante para o canal. Mas fala a cidade, o bairro e o país que você está falando, tá bom? Gratidão para quem escolheu o baralinho número 13, o baralinho marrom. Se essa pessoa pensou em você, gente, no dia de hoje, e qual o sentimento dela por você? Qual será esse pensamento? canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Bom, vamos lá, pessoal. Essa pessoa pensou em mim, Igor? Sim, gente. Claro que pensa. É uma pessoa que não tem dúvidas se você gosta dela ou não. É uma pessoa que quer trabalhar, quer se dedicar a essa relação, porque sabe que pode trazer uma mudança favorável para vocês vivenciarem um romance maravilhoso. Por que maravilhoso? Porque eu vejo uma mudança nessa energia que está aí. Provavelmente vocês estão afastados, vocês estão bloqueados, houve um corte. Só que essa pessoa quer trazer uma mudança porque ela sabe, gente, sabe que você é uma pessoa boa, sabe que tem amor, sabe que tem desejo. Essa pessoa quer ter um reencontro com você, tá bom, gente? Ela quer te rever novamente. Eu vejo aqui um relacionamento muito bom para vocês aí, tá bom? Eu vejo que esse corte, esse bloqueio que está aí, que estão aí, vão sair do caminho de vocês. É questão de tempo. Esse relacionamento não vai continuar sendo desigual. Eu vejo um equilíbrio que vai trazer segurança para essa relação aí. Eu vejo, sim, não tenha dúvida, esse relacionamento vai dar certo. Para de colocar, para de ter medo, entendeu? Eu vejo momentos felizes entre vocês. Eu vejo que essa pessoa tem sentimento por você. Ele te acha uma pessoa leal, uma pessoa verdadeira, uma pessoa fiel, tá? E aqui existe muito desejo, existe muita paixão, muito amor. Eu vejo que, por diferença de opiniões, houve esse afastamento aí, mas vai ser resolvido. Por quê, gente? Essa pessoa te ama, essa pessoa tem amor por você, está com o coração curado. e eu vejo o início de uma grande oportunidade amorosa na vida de vocês. E com equilíbrio e estabilidade, que é o mais gostoso, ó. Equilíbrio, estabilidade, sucesso. Eu vejo que vocês vão ter momentos maravilhosos juntos. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão, gratidão, gratidão. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548.